Liquida Juína Agro 2023. Estamos aqui com o Diogo Basílio, coroados supermercado. A família fez questão de estar presente, apoiando um evento que fomenta a economia local e regional, né Diogo? Quando veio o convite da CDL Ascom para participar do Juína Agro, do Liquida Juína, a gente prontamente se prontificou em vir participar e vir trazer um pouco do que a gente tem de melhor lá para os nossos clientes, para os nossos amigos, conhecer os nossos produtos. A gente percebe que vocês têm aquela preocupação de diversificar a qualidade e a variedade em carnes que hoje o coroado supermercado oferece à população. Sim, essa é uma preocupação muito grande nossa, prezar pela qualidade, prezar pelo sabor que a carne nossa vai proporcionar para o cliente. Então isso é uma prioridade para nós. Nós priorizamos qualidade com suculência e sabor. Está passando por uma ampla reforma. Reforma essa que vocês fazem questão de agradecer a compreensão da população porque a reforma está acontecendo e a população continua comprando. A cada dia que passa, melhor para melhor atender, né Diogo? Sim, nós temos muito que agradecer aos nossos clientes, à população engenhece que esteve com nós lá na reforma do mercado. Nós estamos na fase final do mercado para fazer reinauguração. E contamos com a população juinense para vir conhecer nossa loja. E essa qualidade, esses preços que nós estamos ofertando no agro, juí na agro, eles estão lá dentro da loja. Então venham, esse preço é acessível para todo mundo, a qualidade é acessível para todo mundo. Venha conferir dentro da loja também. Coroados Supermercado, apoiando esse evento que é nosso, né Diogo? Gente que ama essa cidade, vocês são grandes geradores de emprego, juína na região noroeste do estado de Mato Grosso. Fica os microfones, Diogo, para os agradecimentos a todos os clientes, a todos aqueles que estão dando preferência ao Coroados Supermercado. Nós voltamos mais uma vez a agradecer a CDL e a Ascom por ter abrido a porta para nós, nós ter proporcionado isso aqui para os nossos clientes, para os nossos futuros clientes, e dizer que essa qualidade nós temos todo dia. Coroados Supermercado, o nosso jeito de servir faz toda a diferença no seu dia a dia. Aê, esse é o Diogo Basílio, representando aqui a família. Coroados Supermercado, a cada dia que passa, procurando inovar, oferecer oportunidades para você economizar e muito. Duas lojas em Juína, hein? Avenida Mato Grosso e no bairro Módulo 6. Coroados Supermercado.